Era uma vez um antigo senhor fabricante de lápis que pegou seu mais novo lápis à parte logo antes de embalá-lo para colocar numa caixa. Imaginando que aquele pequeno lápis fosse como uma pessoa, ele lembrou-se de alguns conselhos valiosos a serem ditos. Há cinco coisas que você precisa saber, ele disse ao seu lápis. Antes de eu te enviar para o mundo, sempre lembre dessas cinco coisas, nunca as esqueça, e você se tornará o melhor lápis que pode ser. A primeira coisa é lembrar que você será capaz de fazer muitas coisas grandes, mas somente se colocar nas mãos de outra pessoa. De vez em quando, você experimentará um afiamento doloroso, mas lembre-se de que isso te fará um lápis melhor. Também tenha em mente que você será capaz de corrigir qualquer erro que possa cometer ao longo do caminho. A parte mais importante de você é o que está por dentro. E lembre-se disto também. Em cada superfície em que for usado, você deve deixar sua marca. Não importa o que mais aconteça, você deve continuar a escrever. Pareceu que o lápis o ouviu e prometeu que se lembraria dessas cinco coisas para que pudesse viver sua vida com coração e propósito. Veja na vida, na sua vida. Coloque-se nas mãos de outra pessoa. Esteja aberto a conselhos. Aceite desafios para o crescimento. Aprenda com os erros. Valorize qualidades internas e deixe uma marca positiva no mundo. E você também pode se tornar o melhor lápis que existe. Seja abençoado e lembrem-se, a jornada começa na sua mente.